Alô, 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 Marombada! Estamos de volta! Pra quem não conhece o Alô Marombada, sou doido e maluco, adoro suplementos, gosto muito de suplementos. E por isso tem esse canal aqui no YouTube, onde eu dou dicas aí pra Marombada comprar suplementos, né? No tom de suplementos, dou minha humilde opinião, sejam bem-vindos! Seguinte, Marombada! Hoje eu tô atendendo aí um pedido de um parceiro, que viu o vídeo passado sobre pré-treino e tudo mais, e falou assim, ó Marombada, me dá uma dica aí, me ensina aí como importar um pré-treino marombástico aí dos parrudos, dos antigos aí, ó. E ele escolheu o NO Explode, né? Ele até trocou uma ideia, falou, olha, é o seguinte, agora o NO Explode, ele está com uma versão nova, tá? Que é o Xe Edge, eu particularmente não conheço, tá? Não tomei ainda, e aí eu fiz uma proposta pra ele. Falei, eu falei o seguinte, deixa eu experimentar, você comprando, obviamente, deixa eu experimentar, e aí eu vou fazer um vídeo depois, né, comparando aí o NO Explode com o novo, o Xe Edge, com o antigo, né? Aqui já tem inúmeros vídeos aí no canal. Então vamos lá, vamos ensinar aqui como é que faz pra importar o NO Explode Edge da BSN. Estamos aqui nessa loja marombástico, que é a Someday Supplements, Hoje, uma das melhores lojas aí, não dá um Visa, nos últimas compras, né, você tem acompanhado aí, Marombá tem visto que não dá um Visa e não está dando receita por causa do valor que eles colocam na nota. Tá aqui o endereço, www.sumdayssuplements.com Vamos colocar aqui, e ele já até escolheu o sabor. Deixa eu botar aqui, é o Fruit Patch. Daqui o Go, ele já aparece, eu já coloquei aqui, já meio que, né, as telas. Aqui, ó, NO Explode Xe Edge by BSN. Existem as duas versões, né, eu botei o Edge, mas ele apresentou aqui também o antigo, tá? NO Explode antigo, e aqui está o que nós queremos, que é o Edge. É de 32 doletas, é o de 30 doses, tá? Esse aqui, já tomei várias vezes, tem inúmeros vídeos no canal, e aí eu vou fazer a comparação, né? Vou dividir aí com maromba. Vamos lá, esse aqui que nós queremos, NO Explode Xe Edge by BSN Pre-Horkout. Vamos ver aqui as características. Ele aborda aqui muito a questão da cafeína, né? 325 miligramas, Superlure Extracts, 1,6 gramas of beta-alanina. E já falamos da alanina, daquele grau. E aqui as várias versões, né, várias do 30 doses, 30 doses, sabores, né? Tropical Burrs, Green Apple, Cherry Lime, Lime, meu inglês é uma bosta, minha Fruit Patch. É o seguinte, Marombada, ele falou a questão do sabor, mas agora eu fiquei na dúvida. Acho que vai o Blue Raspberry aqui. Bom, eu não vou fechar a compra agora mesmo, né? Só estou me mostrando aqui como é que faz, mas quando eu fechar a compra, depois eu vou mostrar. Eu acho que é o Fruit Paint que ele pediu. Fruit Paint, é esse aqui. Não tenho certeza. Mas bom, depois eu vejo com ele. Vamos dar continuidade aqui. Vou colocar o Blue Raspberry aqui no carrinho, já está aqui, ó. Preparado, 32,58 doletas. Já coloquei aqui, no caso, o Espírito Santo, a cidade, a minha do primeiro país, o estado, a cidade e o CEP. Vou ter um CEP genericão aqui só para dar uma ideia. A partir do momento que você coloca o CEP e manda dar um Get a Coats, ele te mostra os tipos de frete. Essa aqui é uma das partes mais importantes, Marombada. Quem acompanha o canal sabe disso, mas quem está vendo pela primeira vez, você vai escolher o tipo de frete e isso faz uma grande diferença. Esses dois primeiros aqui geralmente são os mais caros. Não necessariamente vai chegar mais rápido ou mais seguro. São fretes mais utilizados nos Estados Unidos. Lá, sim, vai chegar mais rápido, mais seguro e tudo mais. É como se fosse o nosso CEDEX 10 aqui, vamos dizer. First Class Express Olds Wide. Aqui no Brasil, tanto faz. Você pode chegar aqui no Brasil em três dias e ficar parado na receita ou na Anvisa por um mês, vamos dizer. Então, é independente da vontade da empresa lá. Então, são fretes que normalmente eu não utilizo. Agora sim, aqui embaixo, são os fretes que eu mais utilizo. DHLGM, UPS Mail Innovation, International Air Mail Brasil, um dos mais antigos. E agora, dependendo do produto, eles colocam DHLGM PPP Rastreamento e Seguro. Importante isso, hein, Marombada? Importante. Como a diferença é muito pouca, eu vou de DHLGM PP Rastreamento. Ele vai dar o rastreamento e tem um segurozinho aqui bacana. Apesar de que a Samy Days é uma empresa que normalmente, se tiver extravio, der Anvisa, a receita mandar de volta ou qualquer coisa, eles normalmente, eles restituem. Eu estou recebendo algumas reclamações assim, Pô, Maromba, eu comprei, tem 60 dias que eu não recebi e fiz tudo que você falou. Marombada, vocês têm que ter em mente que importar, seja o que for, suplemento, eletrônico, existe um risco, tá? Pode ser que dê certo, pode ser que não. Isso você tem que ter em mente na hora de comprar. Não adianta pensar, ah, vou acionar o Procon. Sério mesmo? Você vai acionar o Procon contra uma empresa internacional? Só rindo. Entendeu? Então, são coisas assim que você tem que ter isso em mente. É claro que uma empresa como a Samy Days, ela tem o interesse que você continue comprando. Então, ela vai tentar resolver da melhor forma. Existem empresas que, sinceramente, cagar e andar pra você. Já fiz vídeo falando sobre isso. Você pode mandar e-mail, pode reclamar, pode colocar lá na internet reclamando, né? Qual é a bronca? Essa história toda. Isso aí, realmente, sim. Tem empresas que não estão nem aí, eles só querem vender. Infelizmente. Mas vamos dar continuidade aqui. DHL, GM, PPP, Update Coats. Update Coats. Update Total. Essa parte que eu não tenho como agilizar. Aqui ele já colocou, ó. R$32,58. De frete escolhido R$13,13. Dando um total de R$45,71. E aí que vem o X da parada. Você coloca aqui, ó. Alô, Marombada. Coloca aqui, ó. Desconto Codes. Desconto Codes. Empre the Coupons. Alô, Marombada. Coloca aqui, Alô, Marombada. Espera um tempinho aí, né? Minha internet tá uma beleza. Tá uma beleza. Foi não? Ó, agora sim. Agora sim. E aí vem aqui, ó. Aquele descontinho Marombasco de R$1,63. Por que que eu falo isso? Porque você pode ter, com esse desconto, você praticamente aqui, escolhendo um dos melhores fretes que tem, com rastreio e com seguro, com esse desconto, você vai estar, basicamente, pegando aqui um dos fretes mais baratos. Não chega, né? O internet tá e-mail R$10,48. Chega perto. Mas, enfim. Desconto é desconto, né, Marombada? R$1,63 aqui, hoje em dia, faz muita diferença. Joga lá, Alô, Marombada. Aplica o cupom. E aí você tem um descontinho aqui, Marombasco. R$4,408. Processo Checkouts. Já tá tudo confirmado. É, lembrando que eu tô fazendo aqui pra vocês, na verdade, uma simulação, tá? Eu ainda vou fechar a compra, mas não aqui nessa página, que eu tô só mostrando como é que faz. E da mesma forma, eu vou editar o vídeo, quando chegar o produto, eu vou fazer agora a segunda parte do vídeo, mostrando chegar. Se o produto não chegar, se extraviar, se, sei lá, for roubado, o que acontecer, eu vou postar aqui no vídeo, na segunda parte, eu vou mostrar pra vocês, tá? Se chegar, eu faço um box. Se não chegar, eu vou fazer a segunda parte, dizer, não, Marombada, extraviou, a empresa mandou tal informação, mandei e-mail, tudo, eu vou mostrar pra vocês. Aqui é porque, como eu não tô logado, ele pede, que você coloque, né, as suas informações para cobrança, billing address, sendo que, você pode colocar também, clicando aqui, ó, um novo endereço para a entrega, o ship to difference address, ou entrega nesse mesmo endereço. Se é um endereço de cobrança, se eu for usar o cartão de crédito, tem que ser o mesmo endereço que tá no cartão de crédito, senão vai dar erro, entendeu, Marombada? Qual a maioria dos Marombas aqui vão comprar via boleto bancário? Então, não tem problema. Você bota aqui o seu endereço, clica aqui no ship to this address, ou seja, vai para o mesmo endereço de cobrança, sendo que você vai ter que criar a sua conta. Se você já tem a sua conta, não vai aparecer essa aba, porque o seu endereço já vai estar cadastrado lá quando você criou a conta. Se não, criar aqui uma senha, confirmar a senha, e aí tá tudo de boa. A conferência das informações, método aqui do frete, já tá escolhido, que é o DHL. Vamos aqui embaixo, só para dar uma conferida. N-Oxplode, uma unidade, R$3,258, um fretezinho de R$3,13, o desconto marombático, R$1,63, dando um total de R$4,408. Formas de pagamento, essa parte aqui também é importante. Boleto bancário, Marombada, 90% dos Marombas aqui que acompanham o canal compram por via boleto bancário. Então, beleza. E-Banks, se for comprar via PayPal aqui, se for comprar via cartão de crédito, é só clicar aqui. E-Banks, ele já confirmou aqui o desconto do Alô Marombada, tá aqui em cima também, Alô Marombada, confirmado o seu código de desconto. Dá uma conferida no endereço, que depois se eu preencher lá, vai estar aqui, bilinhadas e chipadas, se for o mesmo endereço. Forma de pagamento, escolhi o E-Banks, via pagamento do boleto bancário, e é só dar o place order. Dando o place order, vocês vão ser automaticamente transferidos para a página do E-Banks, para confirmar as informações, vai ter que digitar o seu CPF lá, tá? Eles pedem o CPF, infelizmente. Tem maromba que fala assim, ah, mas eu posso botar o CPF da minha mãe, do meu pai, do meu tio. Marombada, assim, alguns marombas fazem isso e passam de boa. Entendeu? O problema é que se der alguma zica que o seu produto não voltar, para restituir, eles vão fazer a conferência do CPF. Então, é meio complicado. O ideal é botar o CPF de quem realmente está comprando. E outra coisa, tem que liberar o pop-up, tá? Cuidado aqui com as abas. Tem que liberar o pop-up, porque se você for fechar a compra e o seu bloqueador de pop-up estiver ativo, você corre o risco de perder o boleto, você não ter acesso ao boleto. E aí, vai ter que refazer toda a compra com o pop-up liberado. Ou mandar e-mail para eles pedindo aí esse boleto. É um trabalho meio chato, tá? Porque demora, você corre o risco de perder a compra porque existe um prazo para você pagar. Se eu não me engano, são três ou quatro dias. Eles dão três ou quatro dias aí entre a compra e para efetuar o pagamento do boleto sob pena de perder essa compra. Ou seja, se você não pagar o boleto e não confirmar, você perde a compra. Beleza? Outra coisa, tem muito maromba me perguntando o seguinte, pô, maromba, eu emiti o boleto e só consegui pagar dez dias depois. Complicado, tá? Porque eles já cancelam a compra e você pagando o boleto, você vai ter que entrar em contato não só com a Summides, mas com o e-banks também. É um trabalho meio chatinho, meio complicado. Então, o ideal é emitir o boleto, já paga no mesmo dia ou no dia seguinte, enfim, o mais rápido possível dentro do vencimento para não dar dor de cabeça, né? Beleza, maromba? Então é isso aí. Qualquer dúvida, posto embaixo. Vou aguardar agora, né? Vou aguardar. E chegando o produto, eu faço a segunda parte falando sobre prazo, frete, valor que chegou e se o produto realmente chegou conforme eu comprei. Beleza? Então vamos lá. Aquele abraço. Valeu, valeu. Como num passo de mágica ele chega. Até parece, né, maromba? Até parece. Detalhes da encomenda. Demorou 60 dias, tá? 59 dias. Vamos botar 59 dias. Demorou pra caramba, tá? Demorou pra caramba. Mas virado de ano... E... Virado de ano não, que foi em janeiro que eu comprei. Mas... Com o problema que teve aqui no estado, com relação àquele período da segurança, os correios pararam. Enfim, realmente aí complicado. Complicado mesmo. Mas chegou, tá? 60 dias. Frete. O mais barato. Mostrei lá pra vocês. O mais barato. E... Enfim, não tem rastreio, né? Infelizmente, não tem rastreio. Eu recebi algumas críticas aí. Alguns marons falando, pô, maromba, eu fiz tudo que você falou lá no vídeo e a minha encomenda não chegou ainda. Tem mais de 50 dias. Marombada, é aquela coisa. Eu mostro pra vocês aqui. Eu dou a minha experiência de compra. Se não chegou, entre em contato com a loja. Verifica nos correios a situação. Mesmo não tendo rastreio, se o correio tem alguma notícia. Informando aquele código de rastreio que a empresa fornece. mesmo não dando aí o rastreio nos correios se eles têm alguma informação. Tá? Eu sempre alerto vocês. Importação tem risco. Tá? Toda importação tem o risco de extravio, tem o risco de atraso, tem o risco de tributação, tem o risco, no caso de suplementos, de dar um visa. Dar um visa proibir. Ela descartar o produto. Ela nem sequer devolver o produto à loja. Ela pode descartar. Sempre tem o risco. Então, quando você opta por importar, comprar um suplemento, você tem que estar ciente disso. Beleza? Então, é aquela coisa. No fundo, no fundo, questão de sorte. Tá? Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Vamos ver se chegou aqui direitinho, tudo certinho. Ah, eu tenho... Ah, peraí. Deixa eu mostrar aqui. Mostra aqui, Marombo. Eu arranquei aqui, claro, as minhas informações. Mas tá aqui, ó. Saiu de lá no dia 6 do 1. Tá? É... Eles colocaram aqui, ó. Tá vendo? Sempre opta. Opta Nutriche BCAA sample. Sempre a mesma coisa. Valor. Colocaram 8 doletas. 8,14 doletas. Marombada. Mas que beleza. Que beleza. Maromba gosta. Maromba gosta. Quando é assim. Mas vamos lá. Aquele movimento... Será que tem adesivo aqui dentro? Será que tem um adesivo? Hum... Não lembro agora, hein? Mas vamos lá. Vamos... Vamos que Deus... Seja o que Deus quiser. Vamos lá. Ih... Que é tão rápido que vocês nem vêem. Vocês não... Nem... Caramba. Ih, cacete. Eu risquei a tampa. Eu tô sem a minha máscara aqui. Eu já vi que esse... Ele entrega, hein? Olha, quase. Quase que eu pego o sample. Ha, 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 ha. Ó. N-Oxplode Orcouting Gear. Aí, ó. Mais um samplezinho marombástico. Tá? Porra. Ah. Tampa dele é espelhado. Já tô vendo aqui, ó. Cadê minha máscara? Vou ter que cortar o vídeo pra botar minha... My Mask? My Mask? Não é possível. Caramba. Ele é bonitão, hein? Ele é bonitão, Maromba. Olha só. Se liga. Se liga da parada. Nossa, risquei a tampa mesmo. Depois eu mostro pra vocês aí. Ó. Ele é bonitão. N-Oxplode XE Edge. 315 gramas. Eu achei o pote pequeno. Tá? Bem compacto o pote. Mas aquela coisa também, né? Pra que ter um pote grande se só vinha até a metade do pote? Né? Pra ter um pote pequeno e já tem aqui, ó. Já a quantidade boa. Show de bola, hein, Marombas? Olha aqui. Vamos às informações. Vamos ao que interessa. 10,5 gramas no scoop. 30 doses. Show, hein? Show de bola. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tomar essa parada. Não vou tomar agora não, porque tá fora do meu... Da minha dieta. Ainda não... Ainda não... Ainda não tá na hora de um pré-treino, não. Tá? Tô sob os efeitos dos termogênicos marombásticos lá. Os parrudos, né? Então agora ainda não é o momento, não. Mas eu vou mandar, sim, esse edge e vou comparar com o anterior. Né? Será que a BSN acertou? Será que a BSN mudou a fórmula? E o pré-treino não está tão bom? Né? Vocês sabem como é que funciona. Vamos ver aqui. Ah... Grosso modo aqui. Eu não sou o cara que decora o composição, não, tá? Eu não sei. Não lembro o que tem no outro, não. Mas... A princípio eu tô achando baixo. Beta-alanina... 1,6 gramas. Hum... Composição... N-acetil-L-6-T-I... 300 miligramas. Ah, interessante é que... Ele tá colocando as quantidades, né? Não coloca só o blend, né? Tirosine 500... Carnitinho... Hum... Citrulina 1 grama. Magnesio... Glicerol... Ó, o pump aqui é o que manda a marombada, ó. Pump aqui é o que a marombada quer. Tô achando baixo, tá? Ácido fólico, 200 microgramas. Tô achando baixo. Mas vamos ver, né? Vamos ver qual é. Às vezes diminuindo também. Eu lembro que o N-Xplode... Muita gente reclamava... É... De dor de barriga, tá? Eu vou... Peraí. Eu vou tentar fazer aqui... Alguma coisa aqui... Pra vocês verem a tampa aqui... Pra não aparecer. Ó. Aqui, ó. Ó. Passei aqui, tá vendo? É espelhado, ó. Espelhado. É o adesivo? Ah não, aqui é o lacre. É espelhado mesmo. Mas é plástico, tá? Eu passei aqui o... O estilete... Também é falado. Eu tenho que aprender a fazer esse negócio direito. Então é isso aí, marombada. Videozinho, tá? Só pra apresentar pra vocês aqui... Como foi que eu fiz pra comprar. O tempo que levou, 60 dias. Usei o frete mais barato. Sem rastreio. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. É na sorte, tá? Pode ser que chegue. Pode ser que não chegue. É o risco da importação. Mas chegou de boa. Demorou, mas chegou de boa. Dá uma aflição. Não vou mentir pra vocês. Dá uma certa aflição. Depois que passa dos 30 dias e não chega. Queira ou não, é um suplemento que não é barato. E você meio que compra no escuro, né? Infelizmente. Mas chegou de boa. Beleza? Então é isso aí. Quem gostou já sabe. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Quem gostou já sabe. Vamos beber aquela água. Saúde, marombada. Saúde. Os marombas estão reclamando. Porque eu não estou aparecendo mais no vídeo. Não estou mostrando minhas máscaras aí. E participo do sorteio pra ganhar uma garrafa. Um galão de 2,2 litros marombástico. Aqui, ó. Tampinha marombástico. A cordinha. Não é igual a nacional. Essa aqui é importada. BPA free. Pra tirar aquela onda na academia. Beleza? Então é isso aí. Quem gostou já sabe. Dá aquele joinha. Se inscreve no canal. Dá uma conferida nos vídeos. E o alto possível. Voltaremos com mais suplementos. Mais dicas. E muito mais novidades. Para toda marombada. Estamos juntos. Aquele abraço. Valeu, valeu. Tchau, tchau.